A vida também traz a imagem enquanto palavra, enquanto uma forma de lidar com outro ser humano. Então eu tenho que conseguir fazer esses links, né? Pagar uma palavra na internet, essas ligações. O meu aluno precisa compreender por que é importante ele saber da história da humanidade, das questões humanas, para ele saber por que ele vive hoje dessa maneira. Olá, meu nome é Charlotte Luiz e sou PCNP de Arte da Diretoria de Ensino de Assis. Hoje estive aqui na Secretaria de Educação com uma fala sobre a importância das linguagens artísticas no ensino da educação fundamental, anos iniciais e da educação básica. Então falamos um pouquinho sobre a importância da arte nos PCNs e também na BNCC, que está sendo utilizada pela rede. Atravessamos as linguagens da arte, da música, das artes pessoais, da dança e do teatro e pensando em como que isso se repercutiu ao longo da história do ensino da arte até a atualidade. Trazendo um pouco das referências imagéticas de Leonardo da Vinci e a sua Mona Lisa para se pensar no trabalho com a releitura também em sala de aula. Hoje nós tivemos o privilégio de receber a professora Charlotte, né? Que veio nos trazer, nos presentear com as questões sobre a arte. Por que esta formação é tão importante para os nossos coordenadores? Nós estamos aí na introdução da construção do nosso currículo do município de Assis, montando os nossos planos de ensino para 2020, em cima da lei, da base nacional. e nada mais substancial do que trazer um especialista dentro da área de artes para nos ajudar a repensar sobre essa disciplina e como que ela deve acontecer dentro da nossa rede.